A Marcinha tem um hall de entrada que tá pedindo uma transformação, mas ela é inimiga das coisas. Ela quer o hall de entrada em tons de bege. Recebemos alguns comentários dos nossos seguidores, peraí. O problema é ter que cortar. E a hora de cortar, hein? Se não fosse o medo de cortar, tava bom. Cortar. Fica tranquilo que chegou seu momento. Pra fazer o hall da Marcinha, a gente vai estrear o produto painel ripado laminado autocolante na cor creme de meia parede. Ele já vem no tamanho de 1,10m e acabou a crise de cortar. Ele tem uma camada de laminado que tem um acabamento durinho, deixando além de muito lindo, super fácil de limpar. Ele tá disponível em 9 cores, que são azul claro, escuro, rosa, verde, cortém, bronze, white, preto e o creme. Agora, partiu a instalação. Pra começar, pode dar uma pequena lixadinha na parede só pra dar uma aderência e passar um paninho úmido pra tirar qualquer sujeirinha. Se você sentir que a sua parede não vai dar a aderência que você precisa, é só reforçar a colagem com cola de contato. Você tira o liner adesivo e cola o produto. Sério, não tem segredo nenhum. Cola, cola, cola e cola mais um pouco. E pra não dizer que não teve nenhum desafio, nesse espaço todo eu encontrei duas tomadinhas. E aí, tive que cortar mesmo. Deixa eu te mostrar como eu fiz. Medi direitinho a que altura essa tomada tava, a largura e a altura dela e onde ela ia bater direitinho na ripa. Agora foi só cortar a ripa. Nesse momento eu rezei também um pouquinho e isso vai de acordo com a sua religião. Hora de instalar e deu super certo. Pra dar um acabamento eu também usei o perfil laminado, que é essa ripinha que tá disponível no site do meu rodapé. Agora, vamos de antes e depois? Eu senti que se tivessem os quadros ficaria ainda melhor, mas esse pode ser um assunto pro próximo episódio. Respondi todas as suas perguntas? Não? Se você tiver com dúvida na hora de calcular seu espaço, manda mensagem pra gente através do link aqui na bio que a gente calcula pra você. Ficou com alguma outra dúvida? Conta pra gente aqui nos comentários. Tchau. Obrigado.